Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, Robert Kelly, Sean Combs têm uma pessoa em comum, profissionalmente e privado, Sean Carter. Eu tenho três vítimas agora que estão dispostas de dar testemunho sobre não só o que o Sr. Carter fez para eles, mas a sua esposa também. Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre a Jaguar Wright, principalmente o que ela falou numa entrevista ontem com o Piers Morgan. A internet quebrou, gente. Eu acho que se a gente tivesse ainda Twitter no Brasil, estaria em primeiro lugar nos trending topics. Tá todo mundo falando da Trindade do Mal, tá todo mundo falando do caso do Didi e tá todo mundo falando da Jaguar Wright. Ô, moleque, até há pouquíssimo tempo atrás, muitos de nós no Brasil talvez não fôssemos tão familiarizados com sua arte, suas militâncias e todo o trabalho que ela tem feito na internet de ser uma whistleblower. Essa é uma palavra muito interessante, que a Teacher Nath vai ensinar pra vocês agora. Um whistleblower geralmente é uma pessoa que presta o primeiro socorro ali pra uma situação. Geralmente são as pessoas que, por exemplo, se tem um fogo, são as primeiras pessoas que ajudam, são as primeiras pessoas que resgatam alguém. E nessa linguagem um pouco menos literal, é geralmente a primeira pessoa que denuncia um ato que tá acontecendo que é errado. Enfim, a Jaguar Wright, sem sombra de dúvidas, foi a primeira whistleblower da Trindade do Mal. Já tem uns anos já que ela fala sobre várias coisas que acontecem na indústria da música. Principalmente com as pessoas envolvidas com Jay-Z, R. Kelly e Diddy. E ela não estaria calada agora que todas as coisas que pareciam a teoria da conspiração de uma mulher extremamente amarga, de acordo com muitos haters, têm se tornado verdade. Ela foi agora chamada pelo Piers Morgan pra dar todos os seus dois centavos sobre a situação do Diddy. E ela expôs muitas pessoas, incluindo novamente os Carter. O Jay-Z, principalmente, que já é um inimigo dela de longa data, porque ela trabalhou com o Jay-Z praticamente a carreira dela inteira. Mas ontem, pela primeira vez, ela falou algumas coisas também bem comprometedoras sobre a Beyoncé. A gente vai primeiro contar pra vocês quem que é a Jaguar Wright, e depois falar tudo que foi falado nessa entrevista. Tem muita coisa bombástica. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar a mais pessoas. Vai seguir a gente nas redes sociais pra gente ter esse contato mais próximo. Muitas pessoas estão conhecendo o nosso trabalho agora, então vem conhecer a gente por lá também. E manda esse canal pra pelo menos uma pessoa, gente. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa que tá totalmente investido nessa fofoca da Trindade do Mal, mas não tá entendendo muito bem quem é a Jaguar Wright. Manda esse vídeo pra ela que ela vai entender tudo. Bom, as pessoas que estão aqui acompanhando o nosso canal, principalmente desde que a gente começou a falar da Trindade do Mal, lá em março, já estão familiarizados com a Jaguar Wright. Mas muitos de vocês talvez não estejam, então vamos falar quem que é a lenda. A Jaguar Wright é uma cantora e compositora que nasceu em 77, na Pensilvânia. E ela é uma mulher que sempre teve uma inclinação mais artística, ela tem uma voz, gente. Porque a gente tá todo mundo vendo a voz que ela tem falada, né? Mas a voz dela cantada, tá, gente? É assim. A bicha canta muito bem. Ela é comparada com, tipo assim, pessoas gigantescas da música Soul, tipo a Aretha Franklin. Ela é cabulosa. Ela, inclusive, é referenciada até hoje como uma das poucas vozes que ainda restaram do Neo Soul, dessa vertente musical, porque ela é aquilo que a gente chama de, tipo assim, o classic Soul, a voz perfeita pro gênero. Ela é muito talentosa. Ela emergiu no cenário musical através da sua colaboração com o grupo The Roots, que é uma das bandas mais influentes do hip-hop e do R&B. A sua participação como vocalista de apoio, artista de destaque nas turnês da banda, colocou ela no radar de muitas pessoas, incluindo a Erika Badu e o Jay-Z. E em 2002, ela lançou seu primeiro álbum, Denials, Delusions and Decisions. E foi um álbum que foi extremamente aclamado pela crítica, tá, galera? Todo mundo era apaixonado por ela e pela voz dela na época. Ela colaborou com diversas pessoas. Ela continuou colaborando com o The Roots e ela colaborou com o Jay-Z, ela fez performances e performances com o Jay-Z. Inclusive, o Jay-Z já chegou a falar muito bem dela, da voz dela e que ela era uma artista maravilhosa. E uma coisa muito interessante sobre a Jaguar Wright é que antes mesmo dela começar todo esse trabalho de whistleblower, quando ela ainda tinha a carreira dela musical e toda ativa, ela era uma mulher que sempre falava sobre causas sociais, mas principalmente a favor das mulheres negras na indústria. Ela sempre falou sobre isso, ela sempre usou a voz dela a favor das mulheres. E mal sabemos nós que no futuro ela ia falar muito mais coisa do que ela falava na época. Mas quanto que foi que ela se tornou essa voz, ou seja, uma whistleblower, pra todo esse movimento anti-trindade do mal? Ela começou realmente a dar a sua voz a tudo isso em 2020, em canais do YouTube, também nas suas próprias redes sociais, onde ela falou de muitas pessoas, mas pasme, não foi pela trindade do mal que ela começou como whistleblower em todo esse movimento de expor toda a podridão do mundo da música. Ela já falou de diversas pessoas. Sabe o show do Jimmy Fallon? Se você assiste o Jimmy Fallon, vou fazer uma playlist da queda dos talk show hosts, que foi aí uma série de vídeos que a gente produziu aqui pro YouTube que vocês gostaram muito, falando da Ellen DeGeneres, da Oprah, do James Corden, do Jimmy Fallon. E o Jimmy Fallon tem uma banda, assim como todos os talk show hosts, geralmente eles trabalham ali com músicos pra fazer uma sonzeira ao vivo, que combina muito com essa pegada de late night talk shows. E ele trabalha com o The Roots, essa é a banda oficial do Jimmy Fallon. E o Questlove é um dos músicos mais populares ali do R&B, soul music. Então talvez vocês possam estar familiarizados e vocês conhecem um pouco do trabalho que é feito dentro do Tonight Show com o Jimmy Fallon. O The Roots é um grupo que não era antes chefiado, ou encabeçado pelo Questlove. Ele tinha outro líder, por assim dizer, e essa pessoa já faleceu. O nome desse artista era Malick B e no início da carreira da Jaguar Wright ela trabalhava muito proximamente com The Roots e ela chegou a dizer que a morte do Malick B deveria ser avaliada, deveria ser estudada. Foi assim que ela começou a ganhar espaço na internet falando e expondo podres de pessoas muito conhecidas. Outra pessoa que foi alvo das acusações da Jaguar Wright também em 2020 foi o rapper Common, em que ela veio, como vítima da história dessa vez, acusar o rapper de ter tentado abusar sexualmente dela em um momento no passado. O Common, na época, chegou a negar essas acusações e ali a galera já começou a ficar meio questionando a veracidade do que a Jaguar Wright estava falando pras pessoas, afinal ela não tinha nenhuma evidência pra nenhuma das acusações que ela fazia. Ela também já falou do Common, que ela foi apaixonada por ele. Ela é muito honesta. Outra pessoa também que ela já falou sobre durante todo esse tempo foi a Erika Badu. A Erika Badu também é um dos grandes nomes da música Soul, tá? Do Neil Soul. Talvez a maior. Talvez a maior de todas. E ela já chegou a dizer que a Erika Badu é uma pessoa que tentou sabotar e sabotou várias vezes a carreira dela ao longo dos anos. É só acusações extremamente sérias de fazer, mas ela não estava nem aí. Ela falava tudo que ela estava sentindo, mas como ela falava muito, mais uma vez, não tinha evidência, as pessoas ficavam... Não tinha prova, né? Não tinha prova, né? Então a galera ficava, tipo assim, sem saber se acreditava ou não. Tudo que ela falava, as pessoas se dividiam muito na internet. Será que ela está falando a verdade ou será que ela está só querendo aparecer? Ela foi muito taxada nessa época como invejosa, louca, maluca, pessoa que tinha perdido a carreira e agora está tentando acabar com a carreira dos outros, biscoiteira, né? Queria ser o centro das atenções. Mas muitas pessoas acreditavam no que ela dizia. Ela já falou muito mal também da Mary J. Blige, tá? Acusando ela de ser extremamente hipócrita. Mary J. Blige é uma das maiores cantoras de R&B da história. Foi descoberta pelo Diri nos anos 90, apadrinhada, né? No Flavor Camp. Estava lá no Flavor Camp, como diria o próprio Usher. E a Mary J. Blige teve uma carreira extensa aí, mas a Jaguar White acha ela uma hipócrita. Diz que ela sabe muito mais sobre episódios como a suposta morte da Leah e de outras pessoas e tal, do que ela deixa entender que ela é uma vendida para entrar e estar sempre aí no sistema e satisfazendo esses homens poderosos. É o tipo de acusação que ela faz contra a Mary J. Blige há anos. Fuck Mary J. Blige too. Só que talvez o maior calo que ela tenha pisado durante todo esse tempo seja o dos Carter. Sim, gente, ela vem falando de Jay-Z e Beyoncé e já tem uma cara, tá? Até porque o Jay-Z é uma das pessoas que ela mais trabalhou com na indústria, né? Exatamente. Então, ela tinha uma proximidade com o Jay-Z, tanto que ela já chegou a revelar em uma das últimas entrevistas que ela deu falando sobre a última conversa que ela teve com o Jay-Z e ele ameaçando ela falando que, tipo assim, o mundo inteiro ia esquecer quem ela era. Jack, qual foi a última conversa que você e o Jay-Z tiveram? Como foi isso? Ele me disse que ia acabar a minha carreira e que não tinha que eu existisse e eu lhe disse que era um mundo muito grande. E vamos ver, Sean. Vamos ver, Sean. Mas ela já falou várias coisas sobre os Carter terem meio que um circo de manipulação. Eles são pessoas que têm um controle muito grande sobre a indústria que eles mantêm as pessoas sobre as garras deles e eles escolhem as pessoas que vão fazer sucesso e as pessoas que não vão fazer sucesso. Tipo as pessoas mais marginalizadas ali na indústria da música. Como se eles fossem os puppet masters, né? É, exatamente. das marionetes, né? E assim, que eles escolhem quem tá dentro e quem tá fora. Isso são acusações graves, mas que se fossem verdades não seria nada novo sobre o sol porque quem sabe um pouquinho da indústria musical sabe que esse jogo de poder é o que move a indústria. É, acontece, ele existe e esse jogo de poder acontece em todas as indústrias. Tipo, musical, indústria do cinema, acontece em todas e ela é uma pessoa que já vem tentando denunciar essas coisas há um tempo. Só que, a questão toda é que o que a Jaguaright fala sobre eles, principalmente sobre a trindade do mal, não é só sobre manipular a indústria porque todo mundo já sabe que isso acontece. Isso aí não sei ninguém seria cancelado porque é o nome do jogo. Não. Mas, algo que tem chamado a atenção nos últimos quatro anos e que a Jaguar já vem falando é sobre todo esse caso que a gente tá vendo agora, sobre os crimes envolvendo a trindade do mal. O R. Kelly já tinha caído naquela época quando ela começou a falar tudo isso, mas na época ninguém fazia ideia do que o Sean Diddy Combs fazia. A Jaguaright foi uma das primeiras pessoas a dar a cara a tapa pra falar sobre os crimes que ele cometia. E aí ela começou a falar sobre todas as teorias que hoje estão se provando verdade sobre Sean Diddy Combs anos antes. Ela chegou a dizer que era muito interessante como todas as pessoas ao redor dele morriam, num clipe emblemático que foi um dos primeiros clipes que viralizou dela na internet falando sobre como a Uptown Records começou com cinco pessoas e todos hoje estão mortos. Uptown Records começou com cinco pessoas. Andre Harrell, I'll Be Sure, Heavy D, and Puffy and Kim was the longest working employee because she was there from the very beginning. She was Andre's personal assistant. Kim is dead, Heavy D is dead, Andre Harrell is dead, the only two left are Puffy and Al and Al almost died. Isn't that interesting? O Al Be Sure, inclusive, que é o único que tá vivo junto com o Diddy, foi o primeiro esposo da Kim Porter, a mulher do Diddy, que o Diddy ficou anos com, que tem a maioria dos seus filhos com. O Al Be Sure também é pai de uma das crianças da Kim, que é criada pelo Diddy, que não sei o que que aconteceu, o Diddy colocou meio que o filho contra o pai. Eu acho que o menino, ele é ator, inclusive, já fez algumas coisas grandes, inclusive, na indústria. É um menino bonito, muito talentoso, filho do Al Be Sure com a Kim. O Al Be Sure também é, tipo assim, produtor musical, também tava na Uptown Records, também é muito famoso, conhecido na indústria. Não é tão poderoso quanto o Diddy, porque ele fez questão de que ninguém fosse. Com tudo que ele estabeleceu e com os sistemas de poder que ele estabeleceu e com a forma como eles subjulgaram as pessoas. Só que, eu não sei, eu acho muito bizarra a história de que o filho mais velho do Diddy, é de criação, ele pode ser uma figura paterna, nós estamos questionando isso, é filho do Al Be Sure com a Kim e o menino tem mais relação com o Diddy do que com o Al Be Sure. E já tentaram contra a vida do Al Be Sure algumas vezes, supostamente. Mas enfim, ele quase morreu algumas vezes. Exato. Então é muito louco, a Jaguar Wright até falou que ela é muito próxima do Al Be Sure e que ela tem certeza. Tentaram contra a vida do Al Be Sure e infelizmente não tiveram sucesso, assim como tentaram contra a vida da Kim e obtiveram sucesso. Foi o que ela falou agora na entrevista com o Piers Morgan, por exemplo. Eu acho que as pessoas deveriam realmente olhar para isso mais. Eu sou amigo com o Al Be Sure. Eu o amo, eu amo seus filhos, eu conheço a Kim. Nós todos ficamos juntos no clube de Kit Kat nos anos 90, quando o Diddy estava começando o seu reino. Eu assisti a toda coisa acontecer. Então assim, a Jaguar já vem falando sobre essas coisas já tem um tempo, ela já chegou a comparar os crimes do Diddy que ela estava expondo com coisas que o R. Kelly fazia. Ele é um sexo. Ele tem armas. E hoje em dia a gente vê que tipo assim, não tinha muita diferença mesmo das coisas que estavam acontecendo. Então assim, a Jaguar Wright vem falando sobre o Diddy há muitos anos e a galera mais uma vez falando que ela é doida, que ela é maluca, o Diddy continua ganhando os prêmios dele. Em 2022 ele ganhou o prêmio no BT Awards, entendeu? Agradecendo a Deus, a mãe, todo mundo. E a Jaguar é tipo assim, essa casa vai cair. Em 2024, estamos aqui agora e não é que a casa caiu mesmo. A casa está caindo. Agora o que eu acho mais sinistro disso tudo, entrando agora em todas as coisas que ela falou no Pierce Morgan, Pierce Morgan é um jornalista britânico que não é lá muito conceituado. Ele é meio conhecido como um Léo Dias mais classudo. Exato. Ele viralizou também pouco tempo atrás porque ele fez entrevista com a Marta da Vida Real de Bebê Rena. E também com o Armie Hammer. E também com o Armie Hammer. Então assim... O canibal de Hollywood. É, então ele é um cara que tipo assim, ele não foge dos confrontos da internet. Mais sensacionalista. Mais sensacionalista. Ele tem opiniões que são um pouco controversas para a mídia. É um cara mais conservador e tal. E ele tem esse espaço mas o programa dele é assistido por muitas pessoas e ele tem uma carreira muito extensa. Então é aquela coisa. Você pode não gostar do tipo de jornalismo que ele faz mas ele nunca também está dando... Ele não propaga mentiras. Ele propaga pontos de vistas no jornal dele. E é isso. Ele tem uma plataforma grande. Chama pessoas controversas para as pessoas dizerem o que elas estão pensando e o ponto de vista delas. É isso que ele dá. Ele dá uma plataforma para pessoas controversas. Entendeu? Na entrevista que viralizou ontem foi interessante porque ele chamou três pessoas diferentes. Ele até se refere a essas pessoas como uma insider ou uma pessoa jornalística e uma whistleblower. A whistleblower no caso era Jaguar Wright. Uma pessoa que é mais ligada à mídia jornalística. Ele chamou também um homem para falar sobre esse caso. E uma insider que no caso é uma advogada que está representando algumas das vítimas que estão depondo contra o Deere atualmente nesse julgamento. A primeira pergunta que o Pierce Morgan faz para a Jaguar Wright é exatamente sobre ela se sentia vindicada. Ela ficou quatro anos falando sobre tudo isso do Deere. Será que agora ela se sentia vindicada? E a resposta dela foi não. Do you feel vindicated Ela não se sentia vindicada porque esse é apenas o começo. Muitas pessoas ainda têm que cair. Muitas pessoas que a gente ainda nem sabe. Mas que ela já vem passando por essa situação durante muito tempo e ela só vai se sentir vindicada quando todos eles forem responsabilizados. Ela abriu também na entrevista um pouco sobre o passado dela. Ela está na indústria há 30 anos, há muito tempo. E ela já trabalhou muito próximo. A primeira pessoa que estava ali cuidando da carreira dela era um cara que tinha uma cicatriz no rosto e ela falou que ao longo do tempo ele tinha dado uma explicação pra ela bem da fajuta de por que ele tinha essa cicatriz mas depois ela foi descobrir que aquela cicatriz foi fruto da autodefesa de uma mulher que estava sendo abusada sexualmente por ele. Então ela ficou tipo assim gente, peraí, calma um cara que estava super perto de mim fez isso e agora ela está vendo 20, 30 anos depois as mesmas coisas que ela viu acontecer e que aconteceram com ela antes vindo outras mulheres contando as mesmas histórias. É surreal. É surreal. Ela já chegou a dizer até colocamos vídeos dela falando isso em outros vídeos por isso vocês têm que ver A Trindade do Mal porque é uma série dela falando que a pior pessoa que ela já conheceu na vida é o Clive Davis Clive Davis é um dos magnatas da música mais importantes da história ele era empresário desde pessoas como a Jane Joplin nos anos 70 a Whitney Houston durante sua carreira e ele apesar de muito importante para a música era um homem extremamente poderoso e nefasto ele é a pessoa que moldou o Didi para ser como ele é ela chegou a dizer uma coisa muito interessante na entrevista com o Pierce Morgan que o Didi não é ruim apenas pelo fato que ele é ruim pelo simples prazer de ser ruim ele foi construído para ser cada vez mais nefasto o poder que o Didi tem hoje não foi só dado pra ele porque ele é nosso malvadão e o espertão ele foi groomed ele foi preparado para estar no lugar que ele está hoje por pessoas até mais nefastas que vieram antes e esse é um tipo de sistema muito bem pensado com mentores pupilos e sucessores então o Didi provavelmente ensinou tudo o que ele sabe também para outras pessoas que eventualmente vão tomar o lugar dele porque não é só um esquema de corrupção de maldade de crimes também é um esquema de sucessão também temos aí o que? como se fosse realmente dinastias do mal ela fala assim ai galera tá achando que o Didi foi tipo assim um cara que chegou aqui e mudou tudo um espertão e muito ruim ele foi um pupilo das pessoas que já faziam isso antes ela fala gente todo mundo sabe o que acontecia ali isso vem acontecendo há 30 anos vem acontecendo muito antes do Didi o Didi só continuou o legado é ele continua para que o poder permaneça na mão daqueles poucos assim como famílias reais querem que sempre a sucessão e a linhagem permaneça ali é a mesma coisa ninguém quer perder o poder gente o ser humano ele é extremamente ganancioso por natureza ninguém quer perder o poder então as pessoas ruins elegem os maus da vez que vão sucedê-las no futuro o Didi é só mais um dessas milhares de pessoas que podem vir porque o Didi e pessoas como o Didi estão ali para garantir que esses sistemas de abuso de crimes permaneçam para que eles ditem o que é legal porque o Didi já subiu num palanque gente para dizer que eles ou seja as pessoas poderosas da indústria pornográfica principalmente são quem dita a cultura eles ditam que é quente eles ditam que é demais o Didi já falou como a gente disse em outros vídeos se alguém te diz o que eles são acredite acredita neles gente e obviamente que a Jaguar Wright não ia fazer uma entrevista sem falar sobre o Jay-Z que é alguma pessoa que ela também já vem falando há anos e ela comentou sobre esse silêncio dele diante de tudo que está acontecendo Jay-Z tem sido notável por sua silêncio desde que essas atividades foram trazidas contra o Didi por que você acha que isso é? porque isso é o que ele faz ele começa pequenos fogos em todo lugar forças a todos envolvidos a ir e levar água enquanto ele se despega sem uma resposta que muda agora Sean ela falou é isso aí e aí o que ele faz ele coloca pequenos incêndios e deixa outras pessoas apagarem e sai como se nada tivesse acontecido vou bater até minha pinça o que eu acho que é o mais bizarro de tudo que a Jaguar Wright falou porque gente Jaguar Wright e Natiza são uma coisa só porque apesar da gente ter ficado chocado que ela está no Piers Morgan que é um programa que vai ser vinculado no mundo todo furar a bolha que é uma coisa jornalística e tal e ela está falado muito bem eloquente fora um pouco da personagem que ela sempre faz nos sofás ali do Street Stars ela não falou nada de muito chocante que nós já não tínhamos coberto aqui no canal por exemplo o que me deixou mais chocada foi a realização de que ela colocou uma pulga na minha orelha que pode ser muito verdade e se no final das contas a gente viu o R. Kelly cair porque ele é um pé do fedido sim a gente está vendo o Diddy cair porque ele é realmente o diabo em Hollywood mas e se o Jay-Z é o pior dos três você quer saber o que faz Diddy ser publicamente shamed assim tão direto Sean Carter é pior porque o que a Jaguar Wright ensinou nessa entrevista seguindo a linha de raciocínio dela é que o Jay-Z provavelmente foi o X9 para colocar o R. Kelly nas grades e provavelmente agora ele é o X9 do Diddy também porque eles são os maus do momento E longe de mim me colocar aqui como uma sumidade de true crime não sou eu sou uma sumidade mesmo em cultura pop e baboseiras só que se vocês forem olhar estudar um pouquinho da história de alguns dessas pessoas né tipo assim lordos do crime gangsters e tal eles vêm muito na base do estelionato da enganação então eles enganam durante muitos anos a polícia eles mudam de nome eu acho que tipo assim criar realmente um show de fumaça uma cortina de fumaça para você tipo assim sempre se distrair do alvo é o principal para que pessoas poderosas e malvadas continuem no poder então e se de acordo com o que a Jaguar está falando o Jay-Z foi a pessoa que fez o R. Kelly cair porque tipo talvez chegando no R. Kelly a gente chegaria num túnel muito próximo a ele então ele tinha que ir embora e agora estava o circo fechando e ele também é uma pessoa que pode estar ajudando a derrocada do Diddy para que tipo não chegue nada até ele o que vocês acham? comenta aqui embaixo a gente quer saber a opinião de você eu achei isso surreal porque se no final das contas tipo assim o chefão é o Sean Parker imagina ela já chegou a falar né a Jaguar Wright que as vítimas do Jay-Z vão ser muito pior né é porque o Jay-Z eu acho que ele tipo assim analisando agora o caso como a gente analisa total especulação tá gente vamos saber separar acho que a gente já está na vigésima parte dessa série a gente já chegou a esse lugar porque nós aqui os natizers são inteligentes a galera na internet pode ser maluquinha mas aqui os natizers nós somos uma comunidade foda de pessoa gostosa e com sério mas o meu ponto todo é que e se o Jay-Z é o verdadeiro chefão de toda essa porra imagina gente vocês já pararam para pensar nisso? porque o que que acontece? a diferença do Jay-Z por R. Kelly por Diddy é que dá para ver claramente que o Jay-Z é um pouquinho mais esperto porque o R. Kelly e o Diddy pecavam a burrice entrava no lugar que eles tinham muita pele no jogo nessa parte sexual é deles quererem o tempo todo estar nos free-offs ou essas orgias no culto do R. Kelly de meninas menores de idade que ele seduzia e prendia e tornava vítima o Jay-Z e se dá para ver que é um cara que ele tem mais a mente focada na grana e que ele não está nem aí como diria a Jaguar Wright ele vai colocar qualquer pessoa embaixo de um busão por um dólar e se as pessoas tem que fazer o que ele faz para chegar até lá a gente não deveria querer nada tanto assim e aí gente dessa vez ela colocou o da Beyoncé na reta também e na primeira vez porque até então que ela falava só que a Beyoncé era bruxa fazer umas bruxarias para ninguém pegar o homem dela que ela era vítima e que ela era uma vítima e tal agora ela muda colocou a boca no trombone para falar que a Beyoncé também não é flor que se cheira é nojenta é um casalzinho nojento pode inclusive ela tem três vítimas que estão preparadíssimas para testemunhar contra os dois eu tenho três vítimas que estão dispostas para dar testemunho sobre não só o que o Sr. Carter tem feito para eles mas a sua esposa também eles são um garoto pequeno eles fazem coisas garoto o interessante dessa história toda é que como o Piers Morgan chamou três pessoas para o painel o cara que era jornalista ele é irrelevante ele falou que as opiniões da Jaguar White são ridículas e que não contam ele foi totalmente tipo desrespeitoso ele foi desrespeitoso inclusive a advogada que veio depois para falar sobre que é uma verdadeira insider exato ela está representando vítimas que tem processos contra o Didi agora ela veio ela começou a partir dela na entrevista dizendo endereçando a Jaguar White falando para ela procurar um advogado até para ajudar ela a se proteger de todas essas coisas e macetando o cara falando para o Vlad o DJ Vlad essa porra aí cara o que você está fazendo? ela chamou ele de abutre da cultura negra e ainda chamou ele de tipo assim uma bofetada de nuvem de pene com ele ele está fazendo um desserviço como sempre então olha gente agora é uma coisa que tem uma leve atualização aqui que não estava nem no script como diria a própria Jaguar White porque abutres o que eles fazem? eles pegam as coisas e tipo tomam para si e passam a usar carcaças e a identidade de outros animais é o que o Jay-Z faz de acordo com a Jaguar White tudo supostamente a gente tem nada confirmado mas ela falou que tipo é assim que o Jay-Z sempre viveu ele pegava a carreira de uma pessoa roubava a identidade dela e vivia como ele o DMD é uma dessas pessoas o DMD é um melhor amigo do Jay-Z se vocês estão aqui no trigésimo milésimo vídeo desse canal sobre isso vocês já estão sabendo quem é ele chegou a dizer falando assim por que eles não processam essa mulher se ela é tão maluca? ela não tem um processo que continua vivinha da Silva dando a cara para tudo quanto é programa não tem um processo movido contra a Jaguar White interessante então é isso gente se inscreve no canal dá like nesse vídeo comenta para se chegar em mais pessoas escreve aqui a teoria de vocês que a gente quer ler o tudo sempre o tudo sempre um beijo tchau tchau